Música Não existem leis que impeçam a ordem natural das coisas Uma planta nasce e cresce embora Ninguém pode interferir nisso E um amigo que tava comigo na hora que eu fiz Ele achou a letra um pouco pesada Ele achou que era um papo de viciado Mas na verdade era só uma gastação mesmo Sem compromisso, sem nenhuma pretensão de... Sem a planta, sem a planta não dá mais Pra viver em paz Sem a planta...